Doce Espírito Santo de Deus Amado, Consolador Sopra aqui, Senhor, sobre nós Sobre a minha vida, Pai Sopra, sopra Sopra, sopra Sopra aqui, neste lugar Sopra, Senhor Sopra, sopra Sopra, sopra Sopra aqui, neste lugar Aviva, teu povo Derrama o renovo Sopra, Espírito Santo de Deus O teu amor é perfeito Não há outro igual Não há, não há Liberta Liberta, ó Senhor Liberta, ó Senhor Liberta aqui, neste lugar Toca, ó Senhor Toca, ó Senhor Toca, ó Senhor Toca aqui, neste lugar Aviva, teu povo Derrama o renovo Soca, ó Senhor Sopra, Espírito Santo de Deus Sopra aqui, neste lugar Sopra, sopra Sopra, sopra Sopra, sopra Chegou o dia de Pentecostes Todos os seguidores de Jesus Estavam reunidos no mesmo lugar De repente Veio do céu um barulho Que parecia de um vento Soprando muito forte E esse barulho Encheu toda a casa Onde eles estavam sentados E então Todos viram umas coisas Parecidas como chamas Que se espalharam Como línguas de fogo E cada pessoa Foi tocada Por uma dessas línguas E todos foram cheios Do Espírito Santo de Deus Move aqui hoje, Senhor Sopra, sopra Sopra, sopra Sopra aqui, neste lugar Sopra, sopra Sopra, sopra Sopra, sopra Sopra aqui, neste lugar Neste lugar Neste lugar Sobre cada vida aqui Oh, Senhor Batiza com o Espírito Santo Move aqui, oh, Pai Sopra, sopra Só pra Neste lugar Neste lugar Neste lugar